sejam muito bem-vindos a mais um podcast de carreira e tecnologia, onde a gente convida pessoas aqui que fazem parte das nossas comunidades de alunos para poder falar um pouquinho sobre estratégias e elementos que podem ajudar a acelerar, parar de perder tempo, a não cometer erros para que consiga atingir os objetivos dentro da área de tecnologia, sobre carreira, sobre banco de dados. E hoje eu quero falar com o Leandro Xavier para a gente poder fazer esse bate-papo. Boa noite, Leandro. Tudo bem, meu irmão? Boa noite, meu querido. Tudo certo? Show de bola. Um prazer estar falando contigo, cara. Você fala de onde? Brasília, Distrito Federal. Show de bola, Leandro. O objetivo aqui desse bate-papo é realmente contribuir aí um pouquinho com a sua carreira profissional, entender aí que momento que você está hoje e, cara, a gente poder discutir o que a gente poderia estar fazendo aí, te ajudando para poder acelerar seus objetivos. Vamos lá, meu amigo. Rodrigo, hoje você trabalha na área de tecnologia ou não? Não, só dou uns auxílios a um amigo meu. Às vezes, quando ele me pede para fazer uns trabalhos para ele com um DBA, né? Ele trabalha com um DBA, tem umas demandas que tem dentro da empresa dele que, às vezes, ele me ajuda nesse aspecto, né? E me pede para eu ir ajudando ele. Aí eu faço ali alguns lances lá de banco de dados e é só isso, só para aprender mesmo, né? Hoje você faz alguns freelancers, então? Basicamente, né? Tá. E hoje, cara, o que você está estudando? Você é um aluno da DBA-OCM, além disso, você está estudando em alguma faculdade, fazendo algum curso? Sim, eu fiz o curso técnico agora, acabei de finalizar de técnico de desenvolvimento de sistemas no IFB, no Instituto Federal de Brasília, e agora dei entrada na graduação, né? Em análise de desenvolvimento de sistemas. Não é bem voltado à área de banco, mas já me ajuda, entendeu? A ingressar na área. Show de bola, cara. De tecnologia, no caso. É, a grande vantagem aí da graduação é a possibilidade de você ter, poder fazer um estágio, né, cara? Isso, é. Um dos pontos positivos aí que pode ser uma excelente porta de entrada, realmente. E, cara, só que hoje eu vou te falar a verdade. Tem tanta vaga disponível, cara, que não precisa nem ser de estágio. Às vezes você consegue até um emprego mesmo, direto, entendeu? Isso é possível. Totalmente. E, cara, o que eu queria entender? Quanto tempo que você é aluno da DBA-OCM? Cara, semana passada eu vi a Masterclass, fiz a Masterclass, e logo em seguida já me dispus a tentar entrar, né? E conversei contigo, entrei em contato contigo, me indicou à tua equipe, e aí a Fabi veio falar comigo, né? Me explicou todo o processo, conversou comigo em carro. Cara, me explicou detalhadamente tudo o que vocês ensinariam, eu fiz meus questionamentos, questionamentos, ela respondeu o SAMU todos. Então, foi muito esclarecedor. E aí eu fechei. Comecei já a fazer as aulas. Estou empacado numa partezinha do cartão lá, que eu estou sem o meu cartão físico, mas bobagem, já já eu vou dar um jeito e continuar o processo de aprendizagem. Ah, legal, cara. Com relação ao cartão físico, deve ser a questão da conta na Oracle Cloud, certo? Exatamente, exatamente. Cara, não precisa depender disso não, tá? Você pode criar o laboratório, cara, utilizando o VirtualBox. É, não, sim, sim. Então, pode até... Esse eu já até instalei, né? O VirtualBox. Aí ficou só pendente a questão da Oracle Cloud, né? Eu já tenho conto na AWS, na Google Cloud, na Azure, né? Só que aí eles não aceitam o meu cartão da Nubank e o Virtual, né? Tem que... Eu não achei meu cartão físico, né? Que eu só uso o Virtual e aí estou pendente nisso aí, mas... Não, tranquilo. É só um detalhe, cara. E vamos lá, Leandro, o que eu quero te ajudar aqui, cara? A gente entender que dentro... Hoje você é aluno do Oracle Database do Básico Avançado, é isso? É... O Bootcamp, na verdade. Bootcamp de administração. Show de bola. Cara, lá dentro você tem 90 projetos práticos... Sim. Que já te preparam para o nível júnior facilmente, cara. Facilmente. Então, cara, dentro desse programa a gente consegue trazer para você vários elementos ali que realmente vão ser diferenciados, até para você começar a se aplicar em vagas. Você vai ver, cara, que a partir do momento que você chegar ali na aula 10, na aula 15, você vai falar assim, cara, eu consigo fazer mais de 10 atividades de um cara júnior. Eu já tenho meu laboratório, já tenho a mão na massa. Isso vai te dar uma confiança para poder já se aplicar em vagas. Hoje você já está se aplicando em algumas vagas ou não? Sim, eu já tenho alguns conhecimentos de post, gris mais QL. E como eu faço esses trancos corriqueiros com o meu amigo, eu acabo pegando os macetes que eu faço em cálculo com ele, né? E aí ele me explica como criar um usuário, como levantar uma base do zero, como criar as instâncias na AWS, na GCP. Ainda não tenho experiência com o Oracle, né? Então, o intuito é justamente esse. Não tenho experiência nenhuma com o Oracle. E aí enriquecer um pouco mais o meu currículo, né? Principalmente porque é o banco mais visado do planeta, né? Exato, cara. E como estão seus conhecimentos sobre a linguagem SQL, cara? Vou te pedir para fazer um alter join ali, fazer uma subquery dentro de uma consulta. Você saberia fazer? Cara, eu sei o básico. Não vou mentir para você. Eu sei usar um join, sei usar um select, um from, o where, o end, né? Mas assim, nada muito ainda em nível sênior, no caso, mais específico. Sei consultas básicas, mas sei que tenho que melhorar bastante para ser um DBA, né? Essa parte de consultas. Algumas pessoas, cara, subestimam muito o básico. Se você fizer o básico hoje dentro da área de tecnologia, você vai ser um profissional que vai estar entre os 5% melhores profissionais de tecnologia hoje do Brasil. Se você fizer o básico. Agora, o grande lance é que a maior parte das pessoas não fazem nem o básico. Então, é legal a gente poder falar um pouco sobre isso, né, cara? Que muitas vezes você pode estar dando algumas travadas até em coisas que realmente são básicas ali das aulas. E como está a sua evolução na última semana, cara? Quantas aulas você está pensando em assistir por dia? Cara, então, eu estou tendo nas aulas da faculdade, né? Que eu pego a metade do meu horário. Você tem qual período? Estou no primeiro. Mas, como eu já tenho um pouquinho do técnico, né? Acaba avançando com facilidade ali nas matérias do primeiro semestre. E aí, eu tiro... Estou tentando fazer pelo menos duas, três aulas, né? Como é uma aula de 50 minutos, Acaba que, às vezes, não consigo fazer duas, três, né? Mas, estou tentando fazer pelo menos uma por dia. Tá. O mais importante que eu queria trazer aqui para você, cara, Não só assista às aulas, tá? Isso é um erro muito comum das pessoas que entram no nosso programa. O cara que quer assistir, tipo, muitas aulas, O cara que quer simplesmente sair e chegar lá e assistir três aulas por dia. E acaba que não consegue executar os laboratórios. É, sim. Até no Masterclass, eu... Cara, teve uma parte lá de... Se eu não me engano, a gente tinha que... É... Putz. Foi uma parte que eu tive muita dificuldade E eu tive que repetir o processo, passei a tarde inteira Tentando subir aquele banco. E, cara, toda vez que chegava na parte que era a interface gráfica, Ele dava algum bug, ele dava algum erro no Net Graphics, Alguma coisa assim. Eu era no Net Framework, alguma coisa com a internet. E aí, eu tinha que desinstalar E eu desinstalava toda a minha máquina virtual, subia de novo. E até que no final do dia eu conseguia. Caraca, mano. Até falei com o meu amigo, cara, a hora foi muito difícil, meu irmão. Eu não sei que detalhe que eu errei, Que eu passei a tarde toda e não consegui fazer. Ó, e às vezes é um negócio simples, você leva uma tarde toda, Que você botando dentro da nossa comunidade ali do Facebook, cara, A gente responde de segunda a sexta, até 24 horas. Às vezes é um negócio que, cara, você vai ver que é um detalhezinho. Ou simplesmente, cara, pegar e refazer. Muitas coisas, cara. Até você conseguir ter a segurança de, assim, não sei o que que é, Refaz, revista os passos, que às vezes você vai ver que você pulou alguma etapa, Teve algum ponto que você não estava se atentando. Então, eu te falo aqui, cara, Eu não conheci ainda uma pessoa dentro da nossa comunidade de alunos Que me falou que a nossa metodologia não funciona E tentou executar exatamente igual o que a gente está fazendo. Normalmente, cara, um erro de execução é o erro de pular alguma etapa, Esquecer algum comando, ou às vezes não perguntar, tá? Então, esse é um erro muito comum, cara. A gente só não conseguiu responder ainda perguntas que não foram feitas. Mas todas as perguntas que foram feitas, a gente responde de segunda a sexta até 24 horas, tá? E, cara, às vezes é isso mesmo. Uma coisa que você leva um dia, alguém, cara, que já fez, Alguém da nossa comunidade pode falar assim, Cara, vai aqui, testa isso aqui, faz exatamente esse ponto. Você vai ver, cara, que conversar com quem já fez acelera demais, tá? Então, é normal, é normal. Tudo que a gente não sabe, que a gente não conhece, A gente acha que é muito difícil. Sim. Então, assim, eu estava aprendendo um esporte novo ano passado, E ainda estou aprendendo o surfar, cara. Para mim, o surf era difícil, cara. Mas para quem já faz, quem já sabe, Cara, é fácil. Então, muitas vezes tem essa questão ali daquele primeiro contato, De ser a primeira vez que a gente está fazendo, E, cara, assim como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Tudo que você faz pela primeira vez, é difícil. Você dá uma escambalhada, vai para um lado, para o outro, Tão umas quedinhas. E, cara, as quedas são normais. Então, hoje, o profissional de tecnologia, cara, É aquele que tem a paciência De passar por esse processo de humildade, De falar assim, eu estou aprendendo um negócio novo. Eu não sei. É a minha primeira vez. Como que eu faço isso aqui pela primeira vez? E você vai ver, cara, Que você vai ganhando confiança dentro do Oracle, Que diversas vezes você vai ter 10 anos de experiência com o Oracle, E vai ter coisas que você vai estar fazendo pela primeira vez. Sim. Só que você vai ter a paciência de entender. Opa, eu já entendo os conceitos. Eu já sei como que o Oracle funciona. E muitas vezes você vai ter que falar assim, Agora eu preciso instalar um Oracle Hack. Beleza, é um cluster de banco de dados. Agora, você lembra como que foi o seu aprendizado Quando você estava fazendo um Oracle Single Instance, Que é uma instalação padrão do zero. E ali você lembra que agora você precisa só adicionar alguns elementos, Alguns conceitos a mais. Alguns elementos ali que antes eram Um servidor de banco de dados. Agora são 3, 4, 5 nós dentro de um cluster. E aí que você começa a aprender. Ó, estou descobrindo coisas novas. E é legal, cara, Que um dos perfis que eu vejo do profissional de tecnologia Que consegue se destacar É o efeito curiosidade. Se o cara tiver paciência E curiosidade, Cara, ele aprende a estudar Oracle. Ele aprende a se desembolar. Ele aprende a se desenvolver dentro da área de tecnologia. Isso é uma soft skill, cara. É legal a gente poder falar sobre isso. Porque isso que eu estou te falando aqui Vem antes da técnica. Eu estou falando de um aspecto comportamental Do cara que tem sucesso. Do cara que é bom tecnicamente. Que é o quê? A curiosidade. E é a paciência por passar para esse processo de umidade. E algumas pessoas, cara, Às vezes até falam assim, Ah, o seu curso não é para mim, não. Eu quero cancelar. É o cara que não tem perfil para tecnologia. Porque se o cara não tem a paciência De saber executar um comando, De exportar uma interface gráfica, De descobrir o que está acontecendo, Cara, esse cara não vai dar certo em nenhuma área de tecnologia. Então, cara, Isso é um aspecto comportamental. E eu estou te dando uma dica aqui de sucesso, cara. Porque você vai ter... Você pode chegar aqui daqui a alguns anos Se tornar um cara sênior E ter um salário de 20 mil reais. E você vai ver, cara, O que vai te levar para o aspecto técnico Você ser um cara muito bom É você saber que antes da técnica Vem comportamento. É o cara que é menos reclamão E que simplesmente sabe fazer boas perguntas E conversar com quem já fez. Pô, cara, eu estou com uma dúvida aqui. Você já viu isso aqui? Pessoal, na comunidade, Alguém já viu esse erro? Pessoal, e outra, Fazer boas perguntas. Tem gente que não sabe nem perguntar, cara. Você acredita? Sim. Cara, como que é fazer uma boa pergunta? Primeiro, tirar um print da tela E mostrar, pessoal, estou nessa aula, Nessa tela aqui. E quando você sabe perguntar de forma clara, Às vezes o cara se fala simplesmente assim, Não consegui. Cara, beleza, mas não consigo nem te ajudar, pô. Você não conseguiu o quê? O que está acontecendo. Exato, pô. O cara não sabe nem perguntar, cara. Isso é o que mais tem dentro da área de tecnologia. E, Leandro, o que eu estou te falando aqui, cara, É de verdade. O que vai te levar de um cara que ganha 3 mil Para ganhar 20? É o cara saber fazer boas perguntas. É o cara estar alinhado com esses aspectos comportamentais. Isso aqui, cara, eu falo dentro da minha mentoria. Isso aqui, cara, é algo que as pessoas me pagam 5 mil reais Para poder ouvir isso. E é legal, que é estratégico. São estratégias realmente de como você se desenvolve dentro de tecnologia. Hoje, cara, eu te falo que muitas coisas eu aprendi abrindo chamado dentro da Oracle, cara. Conversando com o suporte global. As maiores sacadas que eu peguei técnicas, eu abri um chamado. Conversei com o time. Teve época, cara, que eu trabalhei na Oracle, Que eu conversava com o time de engenharia. E os caras que desenvolvem o produto da Oracle. E teve época, cara, que eu trabalhava com produtos muito novos. Que a gente travava, cara, por exemplo, com bugs, com erros ali Que nunca ninguém tinha visto. Então, eu abria chamado. Eu sabia perguntar as perguntas certas para o cara do chamado. Ele ia subindo isso lá dentro internamente. Chegava para o cara. Você fez isso, isso, isso? Já fiz. Evidência, prova, print, tela. Até chegar num ponto que o cara fala assim Vamos fazer um call com um desenvolvedor Que criou essa função dentro do produto. E, mano, o cara abrir a tela E chegar, cara, e terminar de abrir o código per E criar um script, desenvolver um script ali na minha frente Apertar enter e falar assim, ó Patch concluído com sucesso. Essa correção vai estar na próxima versão do software tal E a gente vai atualizar isso aí. E, cara, eu estou te dando um exemplo Que eu fazia dentro dos maiores clientes da América Latina Mas isso se aplica a você também Saber fazer boas perguntas Ter paciência para falar assim Nunca fiz isso Eu estou há 15 anos na área de tecnologia E essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso Sobre essa tecnologia, sobre esse contexto Sobre esse cenário específico Então, cara, essa aqui é uma dica de ouro De verdade Que pode te colocar em um outro nível de jogo Um outro nível total Aprenda a fazer boas perguntas, cara E por mais óbvio que isso pareça Às vezes, cara, é o maior erro da maioria dos nossos alunos A galera que não pergunta Ou não sabe perguntar direito Então, cara, não perca tempo com esse Pô, fiquei o dia todo travado nessa aula Cara, não, pode travar a comunidade, cara Participe das aulas ao vivo Por exemplo, nesse exato momento Está tendo uma aula de performance com o Hudson Claro, é um tema um pouquinho mais avançado do que o seu Mas uma aula no Zoom E o que é legal da aula no Zoom? Às vezes vai ser um tema mais avançado Às vezes vai ser um tema mais iniciante E no Zoom, cara Você pode ouvir a aula Ver a aula Ver uma situação do mundo real E fazer uma pergunta ali para o cara ali na hora Ou até mesmo perguntar algo relacionado Uma prova de certificação No final da aula, conversar com o professor Professor, como que você faz essa questão? E fazer uma pergunta boa para o professor No final de uma aula Falando assim Cara, já testei isso, isso e isso E, cara, é legal que o cara que se destaca Que é promovido Normalmente ele é reconhecido Por fazer boas perguntas É o cara que não queima Não queima uma pergunta Mal feita, entendeu? É o cara que se prepara para fazer uma pergunta boa E, cara, o cara que faz uma pergunta boa É um cara que se destaca muito É um cara que ele ganha Uma moral em fazer uma pergunta, você acredita? O cara não sabe Só que ele sabe perguntar tão bem Que muitas vezes, cara, ele fala Porra, você vê que o cara fez o dever de casa, né? Você vê que o cara teve uma base ali E estudou o básico para poder fazer uma boa pergunta Então é legal, cara A gente poder aprofundar um pouquinho sobre isso E, cara, dentro do nosso programa A gente vai te preparar todas as semanas Com situações no mundo real Então, cara, tento até evitar Essa questão de fazer três aulas por dia Pega uma aula de uma hora Transforma isso em duas horas de estudo Acho que vai ser muito mais proveitoso E se você fizer isso em 30 dias Sendo consistente Todo dia fazendo a mesma coisa Todo dia pegando uma aula nova Todo dia aprendendo algo novo Você vai ver que em 30 dias Você sabe executar 30 situações De um DBA júnior E você vai começar a fazer entrevista Você vai falar assim Cara Eu estou ficando pronto para essa vaga Isso aí que vocês estão pedindo na vaga Eu sei fazer Isso aí que vocês estão falando da linguagem SQL De manipulação de dados De não sei o quê Isso aí eu sei fazer E aí, cara É isso que vai te deixar cada vez mais próximo Por quê, Leandro? Hoje, cara Principalmente as melhores vagas Ou uma vaga de júnior É uma disputa, cara E não existe performance Sem disputa Sem competição Só tem o campeão do mundo, cara Porque tem o segundo, o terceiro, o quarto O cara que foi eliminado na fase de grupos Só existe o nadador número um lá Que ganhou a medalha de ouro Porque teve o segundo e o terceiro Não existe performance sem competição Acho que o problema está A gente se comparar com o cara Que está num outro universo Cara, não adianta eu no primeiro No primeiro mês de surf Querer me comparar com o Medina Eu vou me machucar Agora, se comparar com os alunos que Da escolinha tal Do professor tal ali Opa Aqui é uma comparação justa, entendeu? Que eu não me machuco Então pensa, cara Que o processo seletivo Você vai ter que mostrar diferencial Cara, se eu tiver uma vaga aqui no meu time Hoje, foi entrevistar o Leandro Cara, eu vou contratar meus melhores alunos Eu vou contratar os caras que estão se destacando Os caras que interagem mais O cara que sabe fazer um network dentro da comunidade O cara que faz boas perguntas E muitas vezes, cara Eu já contratei várias pessoas Dentro da nossa comunidade Os caras que estão aqui consistentes Que fazem boas perguntas Que estão interessados Que estão mostrando brilho no olho Então é exatamente isso Que a gente consegue te ajudar E, meu irmão Se você tiver Uma aula por dia Um projeto prático por dia Semana que vem Você já vai começar a se sentir seguro A se candidatar em algumas vagas E começar a fazer entrevistas E essa é a forma Para daqui a 30 dias Você começar a estar recebendo Proposta de trabalho Proposta de trabalho Falando assim Leandro Tem uma vaga aqui de junho Para ganhar 5 mil Para ganhar 6 mil Tem pessoas aqui Conseguindo vaga de junho Para ganhar 6 e 500 Na primeira oportunidade De se usar a experiência de trabalho Em Orocon E eu quero te mostrar, cara Que isso é possível E, cara Não tem fórmula mágica Fazer o básico A gente começou falando do básico Fazer o básico bem feito Cara Se você fizer o básico bem feito Ninguém te segura E eu queria entender aí De Leandro Se a gente tem um plano agora Para a gente pensar Nessa sua primeira vaga Para você conseguir Uma vaga de junho Às vezes até pular Essa etapa do estágio Já pensar Numa vaga de junho direto Direto Você consegue enxergar isso, cara Através das estratégias Que eu te falei aqui? Cara Consigo É assim Até porque Quando você olha Na descrição das vagas Você geralmente Tem um esburso Do que eles pedem, né Então, assim A gente já consegue Ter uma noção básica Ali do que vai Cair ali Se a gente passar Para a entrevista O que vai ser cobrado E a gente está preparado Para essa situação Principalmente de entrevista Que eu acho que É o ponto chave Para conseguir uma vaga Sim É mão na roda, né E já está Já está saindo à frente De várias outras pessoas Cara Exatamente isso Se você começar A olhar a descrição das vagas Analisar as vagas ali E começar A entender O que essa vaga está pedindo Se eu sei fazer O que essa vaga está pedindo Que eu posso me desenvolver Ali na prática Isso já vai te colocar Num outro nível de jogo Tem alguma pergunta aí, Leandro Que você queria fazer, cara Sobre carreira Sobre estratégia Sobre estudos Me diz aí Cara, assim Teoricamente falando Assim O curso Que a gente está fazendo agora Ele tem uma base Mais prática, certo? Sim E nas entrevistas É isso que eles querem Mais na questão Da certificação Que é algo mais teórico Mais maçante Aquela A parte mais teórica E chata, né Que a gente Tem que estudar massivamente Mesmo Para acertar uma questão Como que Tu acha que Que o Bootcamp Prepara a gente Para essa primeira ali Que é a Se eu não me engano A 1z Zero, né Que seria a primeira Isso A de 460 reais Que seria a minha primeira Meta, né No caso Para esse ano Tá Então você está falando De fundamentos Aqui é 95 dólares 90 dólares Se eu não me engano É 465 É Essa aí é de fundamentos Vamos lá Leandro Para você conseguir Sua primeira vaga Cara Você não precisa A vaga Especificamente Não vai botar Um nível alto Técnico Se a vaga Está pedindo Algo técnico Muito alto É pela plenicênio Não é para júnior Você não precisa De certificação Para a sua primeira vaga O que você precisa Agora É saber fazer o básico E encontrar As vagas De júnior E se aplicar Nas vagas de júnior Você já está pensando No passo seguinte Você está querendo Pular uma etapa Não precisa De verdade Agora Preparação para certificação O Bootcamp Ele já te prepara Para Para a prova De Database E Fundations E para a prova 10082 Que é A prova A primeira prova Do OCP Inclusive lá Você tem até O simulado da prova Só que Para a certificação Qual que é a recomendação Já vou te adiantar Aqui um pouquinho Você vai ver Todos os tópicos Da prova Vai entender o conceito Vai saber Fazer na prática Laboratórios Depois disso Você revisa os simulados Você vai se ver Tudo que tem ali De tópico da prova Você vai fazer Então é teórico E prático Isso E esse é o problema As pessoas normalmente Querem assistir todas as aulas E fazer três aulas por dia Não é esse jogo O nosso jogo Da DBO-ACM Não é Eu não te vendi Videoaula Cara Eu estou te vendendo Uma experiência Como que você sabe Fazer na prática Pegar um tutorial E executar Dentro do seu laboratório Para você saber Fazer dentro das empresas Se você está no jogo De assistir aula Cara É melhor você cancelar O treinamento Pedir o seu reembolso Vai lá na Udemy E compra um monte De videoaula Para você ficar assistindo Não é esse o jogo O jogo aqui Não é a gente ficar assistindo Videoaula De gente que fica viciada De assistir videoaula Você acredita? É aquela mania Ah cara Assisti aqui Todas as videoaulas do curso Já teve gente Que renovou Comigo Fez um ano de curso E falou assim Assisti todas as aulas Guilherme Falei beleza E você sabe fazer E você sabe fazer Isso aqui Não cheguei para ele Você sabe fazer um data pump Se eu te fizer Uma entrevista de trabalho Aqui cara Pedir para você fazer Um data pump De um esquema tal De um servidor para o outro Excluindo essa tabela Você sabe fazer? Não Então cara Para aqui Desliga Assiste tudo de novo E agora você vai Executar as aulas Você não vai só assistir não Você vai executar as aulas E Guilherme Tu tem alguma dica É assim A gente Quando está No masterclass Eu tive essa Essa experiência No caso De tipo Você fazer esse processo É um processo Por exemplo De uma aula De uma hora Onde a gente faz Vários Vários processos ali Para chegar ao final Do resultado Que é subir Por exemplo Um banco Ou subir Uma É Criar um usuário E Como que tu Tu trabalha Atualmente Para gravar Esses processos Assim Cara Lembrar O que eu tenho que fazer Passo a passo Isso foi mais Na tua vida Assim Da tua experiência Profissional Foi mais você Executando Repetidamente Repetidamente Várias vezes Várias vezes Várias vezes Até aquilo se tornar Algo automático Ou você Ou você tinha Alguma outra Estratégia Que te ajudava A memorizar Esse processo Porque ajuda Bastante Você saber Exatamente O caminho E falar assim Cara Eu tenho que fazer Isso agora Isso agora Isso agora Agora eu não posso Esquecer Esse menos V aqui Senão vai dar Problema Enfim Pergunta muito boa Pergunta muito boa Eu sou um cara Que gosto muito Ultimamente De basquete Meu Corinthians Tá mal Tô começando A ver o Lakers Acho que tá Compensando mais Eu assisto NFL e NBA Eu já larguei Futebol brasileiro Pois é Ultimamente Tem sido uma opção E Fórmula 1 Também Tô gostando Pra caramba E cara Uma dica Que eu posso Uma lição Que eu tenho aprendido Dos esportes Até você ver Aquela série Do Michael Jordan Quando o bicho Tá pegando É Remesso final Quando o bicho Tá pegando Reveja os fundamentos Entenda bem Os conceitos Acho que essa Primeira lição Que a gente pode ter E aplicar na nossa vida Entenda o que você Tá fazendo O que tá por trás Daquilo ali Reveja os conceitos Depois disso Cara Eu só sei instalar O Oracle hoje Porque eu já fiz Isso mais de 500 vezes A repetição É fundamental O cara chegava Mais cedo Saia mais tarde Ficava jogando bola Ali cara Repetindo 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 Na nossa vida Também é isso Você só vai saber Instalar um Oracle Hack Você ficar repetindo Aquilo ali Quando você instalar 10 vezes Você vai começar A ficar bom Agora Uma das coisas Até legal Pra gente poder falar Aqui cara Eu tava vendo Um lançamento Aqui no mês Passado Da Space X Que era lá Um dos testes Ali Pra levar o homem Pra Marte Se eu não me engano Até 2030 Pois é E cara Explodiu E todo mundo Bateu palma Você viu isso? Esse foi dos antigos Não Explodiu agora Explodiu agora Também Teve um lançamento Que subiu agora E explodiu E agora Deve ser teste De foguete Exatamente Era um teste Que no teste Explodiu Exatamente E cara E cara Engraçado Como que o americano A cultura é diferente Sacou? Aqui no Brasil A gente tem que ser O espertão A gente não pode errar E cara A gente se exercitar É errar rápido Saber que errar Faz parte do objetivo final Pra gente conseguir Aprender mais rápido E errar de forma calculada Errar dentro do seu laboratório É a melhor coisa Do que você errar Dentro de um ambiente de produção Dentro de um cliente E parar tudo Sim É muito cultural isso Então assim São fundamentos Primeiro Entender o que você está fazendo Repetição Vai te ajudar bastante E existe uma pirâmide Do aprendizado Que é a pirâmide De William Glasser Depois você pesquisa Aí no Google Pirâmide de William Glasser É no Masterclass Você citou de ler É Cara Quando você Eu tenho um livro Aqui atrás Que é o livro Do Steve Jobs Não é porque Eu li aquele livro Que eu tenho o mesmo Conhecimento do Steve Jobs Eu não absorvi tudo Eu não testei tudo Como que você absorve Esse conhecimento? Cara Num nível de profundidade Muito grande Como que você absorve isso? Depois que você lê Você escuta Depois que você lê Você escuta Você lê e escuta E depois tem um aprendizado Ativo Que é Você lê e escuta E vem alguém fazendo E você faz Você coloca a mão na massa E quando você mais aprende É quando você erra Ou quando você ensina Para uma outra pessoa Eu costumo dizer Cara Que um cara sênior Se ele não sabe Explicar isso Para alguém Ele não é um cara sênior Os meus melhores profissionais Aqui dentro da DBO-CM Hoje São os caras Que dão aula Porque eles sabem Pesquisar rápido Aquilo que Eles não precisam saber Todos os comandos de cabeça Não precisam decorar tudo Mas eles encontram muito rápido Aquilo que eles precisam Eles tem uma base De saber encontrar Ali na documentação De saber pesquisar Cara Uma época Eu fiz uma apresentação Para o meu time Dentro da Oracle Meu chefe chegou e falou Cara Faz uma apresentação Para o time aí Como que você se desembola rápido E eu mostrei Para os caras Mais de cinco opções Internas Dentro da Oracle Que a gente tinha De materiais Para poder buscar Respostas do dia a dia Primeiro na documentação Depois no suporte Oracle Nas notas públicas Depois no suporte Para empregados Depois em sites internos De cada uma das coisas Depois de pesquisando Chamados abertos Dentro do Como funcionário Oracle Cara Tem várias formas De a gente pesquisar A mesma coisa E eu vou te falar Cara 99% Do que você precisa Hoje Está publicamente Em docs.oracle.com Dentro da documentação O que não estiver ali Está dentro do suporte Oracle O que não estiver ali Provavelmente é um bug E aí você tem que abrir um chamado Quando as pessoas sabem Aonde buscar informação Cara A gente vai para um outro nível de jogo Então assim Se preocupa menos em decorar Entenda os conceitos básicos Entenda os fundamentos Pratique a repetição E cara A prática E errar rápido E realmente ter essa parte ali Conceitual ali De De criar um laboratório De contribuir com as pessoas Da comunidade Cara A gente incentiva disso Tem pessoas De verdade Cara Que Todas as semanas Estão respondendo Dicas ali gratuitas Ah Eu já testei isso Faz assim Quem ganha é ele Cara O cara começa a receber Um monte de proposta Cara Às vezes eu Querendo contratar ele Às vezes gente Que está dentro da comunidade Hoje nós temos Mais de 2 mil alunos Dentro da comunidade De Facebook Tem centenas ali De pessoas E centenas Né Determinados tipos de grupo Tem acesso à comunidade Outros não Cara Ali você está fazendo Uma troca Vendo uma vitrine Se você utilizar Aquela vitrine ali E gerar muito valor Cara A melhor forma De você se tornar Um milionário Cara É ajudar um milhão De pessoas Sim Cara A melhor forma De você ganhar Um salário De 20 mil Cara É ajudando Dezenas e centenas De pessoas Ali você Tem um ambiente Que você pode gerar Um network Ferrado Vão ter várias pessoas A gente fez uma imersão Agora presencial Em São Paulo No mês passado Esse mês Na verdade De maio Que a gente estava ali Com vários DBAs E que cara Os caras ali Fizeram uma troca Incrível De chegar e sentar E falar Cara No meu time Tem 30 DBAs No meu time Tem uma galera Ali gigante Então Tem um público Muito seleto ali Que as pessoas Estão te assistindo E cara Foi assim que eu cresci Dentro da área de tecnologia Ajudando outras pessoas Assim que a gente está Crescendo a DBA A CEM Ajudando cada vez mais Compartilhando o ouro Cara Eu estou treinando aqui Meus concorrentes Cara Tem gente que está vendo aqui Cara Essas lives aqui Tem masterclass ali Gratuita Que pô Tem um monte de coisa ali Cara Que a gente Está dando de graça Ali para as pessoas E se eu tiver Com essa mentalidade De escassez Eu não vou ajudar não Pô O cara É meu concorrente Cara Quanto a gente mais ajuda Mais o universo Traz isso para a gente De volta Então Pense em ser um cara Colaborativo Pense em ser um cara Que está ativo Na comunidade Participe das aulas ao vivo Teste rápido E erre rápido Tá Revise os fundamentos Repita bastante Está errando Deleta tudo E faz de novo Não conseguiu de primeira Cara Dificilmente alguém consegue Fazer uma coisa de primeira Erra tudo E faz de novo Erre rápido Se permita passar Por esse processo de aprendizado E quando a gente tem Esse nível de cultura De mentalidade É mentalidade Por isso que eu falo A técnica Um bom técnico Antes disso Ele tem a parte comportamental A mentalidade E a estratégia Muito bem alinhada A técnica Vai ser só uma consequência A técnica Tá ali Você pesquisa E você vai achar Agora Se o cara for um reclamão Não tem paciência E não está disposto A passar por esse processo Ele não vai pensar Em tecnologia Não está disposto A aprender Respondido, cara? Sim Show de bola, meu irmão Mais alguma dúvida, Leandro? Basicamente isso Assim O que me veio em mente Foi quanto a estrutura Do Do Bootcamp Ele 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 é gradativo Começa De uma área Mais tranquila De conceitos básicos E vai Até assim A 92 Ali Aula Já no nível Muito mais hardcore No caso Cara, exatamente A gente coloca Numa sequência Que Primeira coisa Você vai aprender A instalar o banco De dados do zero Entender os conceitos E os fundamentos De um banco de dados Você começa do zero Em matéria de faculdade Dentro do Bootcamp Sim E aí, cara A gente vai evoluindo Com situações Do mundo real Para que você Realmente esteja preparado Então, cara A gente vai evoluindo Na sequência correta De um cara Do zero Que nem faculdade De tecnologia tem O que ele precisa entender O que é um banco de dados O que é uma tabela Como que eu instalo O Oracle do zero Para depois disso Ele começar a evoluir Nos cenários Situações do mundo real Até chegar e falar assim Eu consigo fazer Uma primeira prova De certificação Ele foi pensado Exatamente nessa sequência E se tiver alguma dúvida Levanta a mão Se precisar de fazer Uma aula na semana que vem Para te ajudar Porque você está travado Eu vou fazer A gente às vezes Está até regravando aulas Porque a gente acredita Que a gente consegue Melhorar naquele nível De explicação Melhorar Melhorar ali Com projetos práticos Com mão na massa Então, cara Esse é realmente A ideia do programa E essa é a diferença Do conteúdo gratuito Com conteúdo pago Querendo ou não, cara Tudo que você tem ali Está na internet Só que está embaralhado Só que não tem vídeo Às vezes só tem Uma documentação da Oracle Em inglês De forma muito teórica Está difícil Às vezes você não consegue Nem achar De tão embaralhado que está Eu te fiz essa pergunta No Instagram E você me respondeu Justamente isso A diferença é essa É que a gente Monta um cronograma Monta um processo Para que você Meio que fique mais fácil De você entender Mas É basicamente isso Cara É exatamente nisso Que a gente consegue Te ajudar, cara Realmente trazendo A estratégia certa A sequência correta Para que você Consiga evoluir E meu amigo Eu queria te fazer Uma pergunta, cara Quais foram As suas primeiras impressões Desde quando você entrou Como aluno da DBOSM Me diz aí Para eu entender Como que estão As suas percepções Cara, sim Eu estou muito empolgado Estou animado Estou curtindo o feedback Principalmente agora Com essa reunião Que a gente está tendo Porque geralmente O nosso medo Quando vai contratar Algum serviço desse É você contratar E ficar largado lá E ver as aulas aí E ok E eu nem esperava Esse convite E do nada Você me chamou E falou Cara, vamos bater um papo Vamos ver o que está acontecendo Então esse feedback Você está perto da gente É muito importante Cara, eu estou conversando Com o CEO De uma empresa Que eu estou Pagando pelo serviço Cara, que empresa faz isso? Que empresa, por exemplo Vamos lá O Gran Cursos Estou fazendo faculdade lá O Gabriel Grangeiro Vai vir fazer reunião comigo? Porra, não vai Mas assim Eu entendo que são proporções diferentes Mas Já foi uma baita De uma impressão boa E eu queria já te agradecer Por isso Espero que continue assim Mesmo que escale E a um momento Seja impossível Você dar esse suporte De estar falando com todo mundo Porque chega um momento Que realmente Escala Numa proporção Que Cara, como é que você vai fazer Um one-on-one Com todos os seus alunos? Fica meio complicado Mas É legal, cara Agradeço pela oportunidade De estar aqui É, eu te falo, cara Eu te falo que Hoje a gente até consegue escalar Isso até através Do nosso programa de mentoria Por exemplo Hoje tem pessoas Que tiraram certificações Através da nossa metodologia Que fazem um a um Por exemplo Com os nossos mentorados lá também Além de mim Então, cara Hoje a gente criou um ecossistema Que A DBOCM não é só o Guilherme Então, muitas vezes, cara Você vai ter pessoas que Estão com conteúdo até mais fresco Que o meu Tirar certificações agora Recentemente E que já podem te ajudar Nesse sentido Qual que é a melhor forma de estudar Qual que é a melhor metodologia Então, de fato Você foi premiado realmente Com bônus de mentoria Mas pode ter certeza, cara Que hoje nós temos Esse nível de De programa também Dentro da nossa mentoria E claro Quanto maior Por exemplo A nossa mentoria Hoje custa 5 mil reais Quanto maior o valor de investimento Maior o nível de acesso Então, a gente consegue Escalando isso sim E, cara Com certeza Mais pra frente Vai ter podcast aqui De carreira Com pessoas do meu time Entrevistando os novos alunos Então, a gente sempre quer manter Esse nível mais próximo Para que a gente Eu acho que uma empresa Ela se perde A partir do momento Que a gente não tem Esse bate-papo Essa conversa E tá simplesmente, cara Despejando um monte De conteúdo na pessoa Sendo que ela nem precisa Daquele conteúdo Às vezes o que ela precisa É outra coisa Então, é legal A gente poder estar Te ouvindo sempre Tá te ouvindo De forma bem próxima Então, cara Hoje, por exemplo É o segundo podcast Que eu tô fazendo aqui De carreira Então, o nosso objetivo É realmente estar Te ouvindo de forma Bem próxima Estimulando essa interação Esse aspecto de comunidade E entender A DBLCM não é só o Guilherme A DBLCM é uma comunidade forte Que tá todo mundo se ajudando Todo mundo crescendo E que a gente tá realmente Conseguindo te ajudar A ter resultados Com estratégias, cara Eu acredito que estratégia É mais importante do que técnica Por isso que eu te convidei Pra esse bate-papo Pra gente entender O que que estrategicamente Você pode adaptar Na sua rotina Nos seus estudos Melhorar ali a questão das aulas Talvez diminuir a quantidade De aulas por dia Pra que você consiga Ter mais resultados E, cara Tá fazendo sentido Essas estratégias aqui Que eu tô te falando? Não, com certeza Porque se você for aplicar Também realmente certinho Repetir, refazer Não dá pra fazer mais de uma aula A não ser que você tenha O dia todo disponível Né? Assim Mas se tu tem algum tempo Um tempo escasso Né? E tem aquele tempo determinado É realmente Igual te falei Lá no começo, né? Fui tentar fazer Mas não rola Talvez não rolaria Então, assim É uma dica que eu vou seguir Muito bom, cara Muito bom Show de bola, Leandro Prazer estar falando contigo, meu irmão Espero que eu possa ter te ajudado Fico feliz aí Ter contribuído Com algumas dicas estratégicas De crescimento De estudos De evolução De carreira Cara, o nosso bate-papo Não termina aqui Tá? Continua aí Participando das aulas ao vivo Cara, gostando De sua dúvida na comunidade Que a gente vai estar ajudando Aí no seu próximo nível Tá bom? Cara, só as palavras finais Pra gente poder fechar esse bate-papo Ah, queria agradecer Pela presença aí De estar participando Desse podcast E falando contigo Que é o É o CEO da empresa Né? E basicamente isso É, queria só agradecer mesmo Só tenho que agradecer Por toda essa oportunidade Que eu tô tendo aqui dentro Show de bola, meu irmão Conta comigo aí, Leandro Um prazer falar contigo E um grande abraço E até a próxima Valeu, querido Valeu Tchau, tchau Então é isso, pessoal Fechamos aí mais um podcast De carreira Fiquem ligados aí Que todas as semanas Tem vídeos novos, tá? Lembrando que Essa experiência Vai estar disponível também Nas plataformas de podcast Como o Google Podcasts Spotify Apple Podcasts Então assine a DBO Sempre por lá Pra você não ficar de fora Dos nossos conteúdos Então é isso Um grande abraço E até a próxima Valeu